Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não 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 Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não 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 E eu não perdi o controle, não Ah, eu não perdi Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de pedestre estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu viver aqui Só para te dizer Não perdi o controle, não Eu 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 não perdi o controle E eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi, eu não perdi Só parece que está perdido, só parece que está sem saída Mas eu não perdi, eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos E eu não perdi E eu não perdi E eu não perdi E eu não perdi Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém de novo Canta aí Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene Já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Não abandone o barco E vai ressuscitar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno E já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene Já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuta os meus filhos e respondo O teu clamor subiu ao meu trono e eu ouvi As tuas lágrimas foram trazidas para mim Assim como fiz com José Mesmo farei com você Pois eu sou Deus e vou mudar a sua história E quem poderá impedir quando eu quero agir? A palavra para a sua vida, filho, é levantar Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é ressuscita Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está de pé É assim que eu creio Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuta os meus filhos e respondo Seu clamor subiu ao trono e eu ouvi Suas lágrimas foram trazidas para mim Assim como fiz com José O mesmo farei com você Pois sou Deus e vou mudar a sua história Ninguém poderá impedir o meu agir A palavra para a sua vida, filho, é levantar Toma a sua cama e anda A palavra para a sua cama, filho, é ressuscita O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é ressuscita Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está de pé E está de pé Toda a promessa que te fiz Está de pé Toda a palavra liberada Lembre de quantos livramentos eu te dei Pra chegar até aqui E o choro pode até durar a noite inteira Nasceu a maior alegria E eu sou Deus e não sou homem pra mentir A promessa está de pé A palavra para a sua vida, filho, é Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é ressuscita Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está de pé A promessa está de pé De todas as promessas que o Senhor fez a casa de Israel Nada falhou Nada falhou É por isso que eu profetizo que vai cumprir Tenha paz É tempo de ficar de pé Porque a palavra dita pelo Senhor não cai por terra, Samuel O que Ele fala Ele cumpre A palavra para a sua vida, filho, é A palavra para a sua vida, filho, é Levanta Aleluia Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é A palavra para a sua vida, filho, é Ressuscita Em nome de Jesus A palavra para a sua vida, filho, é A palavra para a sua vida, filho, é Ressuscita Levanta E toma a sua cama e anda Toma a sua cama e anda O choro acabou Acabou a palavra para a sua vida, filho Ressuscita Em nome de Jesus receba a vida A promessa está Está de pé De pé Está de pé Tudo que Deus falou está de pé Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras, diz o Senhor Não passarão Obrigado Jesus Está de pé A torre de um filho A torre de um filho Bem sei eu Que é tudo podes Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua Que a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Dos planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Bem sei eu Que é tudo podes Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Pode o vento soprar Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Mas eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não temas, filho meu Não temas, filho meu E se o teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dor e das cadeias, Jesus Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu, dono do campo Sou eu, dono da fia Sou eu, dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Levante as suas mãos E diga comigo Vai Ainda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia, todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Levante as suas mãos E diga Ainda que a figueira Ainda que a figueira Não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da olivreira A vida Todavia eu me alegrarei 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 Só você que acredita que tem alegria Levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus Que é todo poderoso Diga comigo, o choro dura uma noite Diga! O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela alma Eu creio, eu creio Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela alma Eu creio, eu creio Diga comigo, vai! A vida me lembrei da cor doce A vida me lembrei da cor doce Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a piqueira não floresça Ainda que a piqueira não floresça O choro dura uma noite, mas alegria E o produto da universidade Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Levante as mãos e diga Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Aplauda o Senhor aí, gente! Aplauda o Senhor! Você não está sozinho, você foi gerado no altar Por causa disso é impossível você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre, você não está sozinho, sabe? Você está rodeado de pessoas e mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas é tua alma Com saudades do altar, saudades da intimidade comigo Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando para um encontro, um relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar de novo Você vai cantar de novo Eu vou cantar de novo Eu vou te colocar de novo Estás amarrado no altar És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma com saudades do altar Saudades da intimidade Estás amarrado no altar Estás amarrado no altar Estás amarrado no altar Estás amarrado no altar Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar Estás amarrado no altar És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Eu vou curar você És como um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Filho amado Filho amado Tu foi gerado no altar Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Vem depressa Vem depressa Você foi gerado no altar Filho amado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te levanto, tenho controle de tudo Volte a sonhar, estou contigo A esperança pra sua história Volte a sonhar, eu te levanto, tenho controle de tudo Mas o nosso Deus não perdeu o controle A sua vida está em suas mãos Pode o vento soprar, o mar se enfurecer Mas do céu a uma voz gritando, volte a sonhar Volte a sonhar, estou contigo Eu te levanto, tenho controle de tudo Volte a sonhar, estou contigo As pernas da minha história Volte a sonhar, eu te levanto, tenho controle de tudo Você pensou que era o fim E estava perdida a sua história Aí levantei do meu trono Eu me levantei do meu trono Pra restituir, te levantar E te dar um novo começo Eu me levantei do meu começo Eu me levantei do meu trono 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 Volte a sonhar, estou contigo A esperança, a esperança Tenho o controle de tudo Volte a sonhar, estou contigo Volte a sonhar, eu te levanto Tenho o controle de tudo Tenho o controle de tudo Tenho o controle de tudo Tenho o controle Tenho o controle da sua vida Aleluia Deus de Abraão Sei que nunca quebrará A aliança que me fez Provado já está E o que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meia, o vento e a tempestade Eu firmestarei Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer Fiel Tu és Senhor A mim Fiel Tu és Senhor A mim Do nascer do sol Ao anoitecer Eu Te louvarei Fiel Tu és Senhor A mim Tudo passará Mas Tua palavra Permanecerá Permanecerá A história A história já provou O Teu poder Eu firmestarei Fiel Tu és Senhor Fiel ao Teu amor E mesmo em meia, o vento e a tempestade Eu firmestarei Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer Viel Tu és Senhor Viel Tu és Senhor A mim Viel Tu és Senhor A mim Do nascer do sol Ao anoitecer Eu Te louvarei Viel Tu és Senhor A mim Viel Tu és Senhor A mim Viel Tu és Senhor Viel Tu és Senhor Viel Tu és Senhor Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou É a minha rocha Que nunca me deixou Que nunca me deixou Eu te louvo Eu te louvo em todo o tempo Eu te louvo em meias provações Eu te louvo Eu te louvo quando tudo está perdido Quando não há mais saída Eu te louvo Eu te louvo Quando o vento está soprando Quando não há mais saída Eu te louvo Quando tudo está perdido Fiel Tu éi Senhor A Mim Fiel Tu éi Senhor A Mim Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei Fiel tu és Senhor a mim Aleluia! 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 Aleluia Aquele que habita no esconderijo do altíssimo descansará Debaixo de suas asas estará seguro No abrigo descansará Senhor, tua vontade é boa, perfeita e agradável Eu vento só pra onde ele quiser Se o mal tentar entrar em minha casa Não vai entrar porque tem sangue na minha porta Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Senhor, tua vontade é boa, perfeita e agradável Teu vento só pra onde ele quiser Eu sei que é permissão, mas mesmo assim pedirei Sal, tua vontade é boa, perfeita e agradável Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos umbrais das portas Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará E uma arma forjada contra ti Prevalecerá, prevalecerá, prevalecerá Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Nenhum mal me sucederá Amém. Eu vou vencer esse gigante Através da minha fé O impossível acontece Quando eu uso a minha fé O tribunal da vida pode me sentenciar Mas a minha fé vai me absorver A minha fé vai me levar Pro que Deus sonhou pra mim O meu destino é de milagres Pro que Deus sonhou pra mim O meu destino é de milagres Vou vencer esse gigante Vou seguir até o fim Não é uma provação Que vai calar a minha voz Eu sou um adorador E cantarei para o mundo ouvir Bendito é o nome do Senhor Com vocês William Nascimento Obrigado, Salvador Oh, Glória a Deus Vou vencer esse gigante Através da minha fé O impossível acontece Quando eu uso a minha fé O tribunal da vida pode me sentenciar Mas a minha fé Mas a minha fé vai me absorver A minha fé vai me levar Meu destino é de milagre Meu destino é de milagres Pro que Deus sonhou pra mim Eu creio Meu destino é de milagres Vou vencer esse gigante Vou seguir até o fim Não é uma provação Que vai calar a minha voz Eu sou um adorador E cantarei para o mundo ouvir Bendito é o nome do Senhor Ele cuidou de mim Eu sou um adorador 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 Vou vencer esse gigante Eu vou seguir até o fim Não é uma provação Que vai calar a minha voz Eu sou um adorador E cantarei para o mundo ouvir Bendito é o nome do Senhor Ele cuidou Eu vou seguir até o fim Não é uma provação Que vai calar a minha voz Eu sou um adorador E cantarei para o mundo ouvir Bendito é o nome do Senhor Ele cuidou de mim O Ilha Nascimento O Ilha Nascimento Deus cuida Ele cuida Samuel Messias Senhoras e senhores O Ilha Nascimento Samuel Messias Deus abençoe Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando De tudo Vamos lá Vamos lá Tudo bem Eu entendo Eu entendo Teus questionamentos Está doendo Estás sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Deus Não dá pra gente Uma prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã Será melhor Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Que hoje Viverás pra ver O que Deus irá fazer Teu amanhã Será melhor Que hoje Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando Cuidando De tudo Vamos lá Tudo bem Eu entendo Teus questionamentos Está doendo Estás sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Deus Não dá pra gente Uma prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Que hoje Viverás pra ver O que Deus irá fazer Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Será melhor Que hoje Viverás pra ver Teu amanhã Será melhor Que hoje Que hoje Vamos lá Vamos lá Tudo bem Eu entendo Teus questionamentos Está doendo Estás sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Deus Não dá pra gente Uma prova maior Do que possamos suportar Que no amanhã Será melhor Que hoje Amém É só uma noite O vento vai passar, eu sei O meu Deus vai me colocar de pé Mais uma vez A fria madrugada vem Com a intenção de me fazer parar Mas não vou desistir Eu vou caminhar em frente e vou Com Deus eu vou Pois sim Que existe um tempo de vitória Que existe um novo recomeço Eu parei de chorar porque eu descobri Que a sua minha fase foi passar Pois o choro pode durar Uma noite inteira Mais alegria Mais alegria O choro pode durar Uma noite inteira Mais alegria Mais alegria Mais alegria Oh 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 Eu vim dizer que estou firmado em Deus Não é uma noite que vai fazer com que eu perca a minha fé Eu vim falar que estou firme de pé Firmado estou Firmado estou Joga a mão pra cima e bate Pois o choro pode durar Uma noite inteira Mais alegria Mais alegria O choro pode durar Uma noite inteira Mais alegria Mais alegria Mais alegria Amém, faz alegria, amém 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 O Jeovagire cuida de você O Jeovagire mais uma vez irá prover Mesmo que você não veja o segredo é confiar Que a mão de Deus está ali guardar O Jeovagire vai lhe sustentar O Jeovagire não vai deixar o pão faltar Mesmo que você não veja o segredo é confiar Que a mão de Deus está ali guardar Nunca vi, nunca verei o justo ser desamparado Nunca vi, nunca verei um filho de Deus abandonado Ele é Deus, Emmanuel, que conosco sempre está Ele é dono de tudo, é Deus que não vai falhar O Jeovagire vai lhe sustentar O Jeovagire não vai deixar o pão faltar Mesmo que você não veja o segredo é confiar Que a mão de Deus está ali guardar Deus é fiel e cuida de você Deus é fiel e não vai me esquecer E mesmo se o choro uma noite durar Pela manhã a alegria virá Eu creio O Jeovagire O Jeovagire cuida de você O Jeovagire mais uma vez irá prover Mesmo que você não veja o segredo é confiar Que a mão de Deus está ali guardar O Jeovagire vai lhe sustentar O Jeovagire não vai deixar o pão faltar Mesmo que você não veja o segredo é confiar Que a mão de Deus está ali guardar Aleluia Já gritei pro mundo inteiro ouvir Já chorei pra alguém me escutar Já precisei de ajuda e quando procurei Nenhum amigo encontrei pra me ajudar Os meus sonhos já compartilhei Meus projetos com alguém desabafei Mas aprendi que há momentos que Sou eu e Deus no particular É no secreto, socorro vem do alto Eu fecho a porta e o céu se abre Dentro do meu quarto Falou com Deus porque Ele pode me ouvir Converso com Deus porque Ele pode me escutar Oro pra Ele, conto pra Ele sim E logo sinto o Seu amor me consolar Desabafo com Deus a minha dor e aflição Aquilo que faz doer meu coração Quando procuro e não acho os meus amigos Entendo que momento é eu com Deus Deus comigo É no secreto, socorro vem do alto Eu fecho Eu fecho a porta e o céu se abre Dentro do meu quarto Dentro do meu quarto Falo com Deus porque Ele pode me ouvir Converso com Deus porque Ele pode me escutar Oro pra Ele, conto pra Ele sim E logo sinto o Seu amor me consolar Desabafo com Deus a minha dor e aflição Aquilo que faz doer meu coração Aquilo que faz doer meu coração Quando procuro e não acho os meus amigos Entendo que o momento é eu com Deus Deus comigo Falo com Deus porque Ele pode me ouvir Converso com Deus e Ele pode me escutar Falo pra Ele e conto pra Ele sim E logo sinto o Seu amor me consolar Desabafo com Deus a minha dor e aflição Aquilo que faz doer meu coração Quando procuro e não acho os meus amigos Entendo que o momento é eu com Deus Deus comigo 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 Estava tanto tempo no campo Cuidando das ovelhas de meu pai Ninguém me vê aqui sonhando Sempre dando o meu melhor Ninguém me vê, ninguém se importa E eu estou aqui sem nada reclamar Oh meu Deus, me ouve agora Pois o meu sonho é sentar em uma mesa Com meus irmãos Estar em tua casa Me ouve agora Me ouve agora Aquilo que eu preciso só Tu podes realizar Davi Meu nome é Samuel Eu vim te ungir Rei de Jael Deus ouviu tua oração Preparais uma mesa Us de minha cabeça E o teu cálice Transporta sobre mim Transporta sobre mim Transporta sobre mim Ninguém se importa E eu estou aqui sem nada reclamar Eu estou aqui sem nada reclamar Ah meu Deus Me ouve agora Pois o meu sonho é sentar em uma mesa Com meus irmãos estar em Tua casa Me ouve agora, me ouve agora Aquilo que eu preciso só Tu podes realizar Davi, meu nome é Samuel Eu vim te ilugir, rei de Israel Deus ouviu Tua oração Preparas uma mesa, ilugir minha cabeça E o Teu cálice transborda sobre mim Transborda sobre mim Transborda sobre mim Como você pediu, assim diz o Senhor Vai acontecer, o óleo vai descer Sua hora já chegou E Deus manda eu te dizer Não me esqueci de você Sua hora já chegou E Deus manda eu te dizer Não me esqueci de você O óleo vai descer O óleo vai descer O óleo vai descer E Deus manda eu te dizer O óleo vai descer O óleo vai descer E Deus manda eu te dizer E Deus manda eu te dizer O óleo vai descer E Deus manda eu te dizer Não me esqueci de você